Jornal da Manhã. Na noite e para o mar. Bate papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate papo. Vamos lá, Luizinho Rodrigues, essa entrevista foi especialmente preparada pra você, que passou os últimos quinze dias em Vegas, solteiro, deixando dona Karine aqui. Nós vamos falar sobre a primeira amostra de noivas de Sorocaba. Então, atenção, Karine, a promessa agora vai ser cumprida. Luizinho Rodrigues tem a chance de tirar todas as dúvidas e quem tá na audiência também pode tirar todas as dúvidas. O evento vai acontecer nesse domingo, a partir das cinco horas da tarde, na estrada Doutor Celso Charuri, é a estrada do Pro Vida, do clube do Pro Vida, é a estrada perto ali da UFSCar, né? O campus da UFSCar, você saindo à direita, você tá indo sentido assalto, saiu à direita ali na Doutor Celso Charuri, na estrada Doutor Celso Charuri, a partir das cinco horas da tarde, lá na Vila Sanso, um lugar maravilhoso, um novo ponte dos casórios aqui de Sorocaba e da região. E pra falar sobre essa primeira amostra de noivas de Sorocaba, a gente convidou a Natália Napoli e também o Fernando Brochieri, eles que vão falar em nome da Maria Marrié, que é uma design em flores, eles são decoradores, né? São muito gabaritados pra falar sobre casamentos, sobre o cerimonial de uma forma geral e o mais bacana, gente, essa primeira amostra de noivas de Sorocaba é um evento beneficente, ou seja, a gente vai ajudar o próximo e ainda vai ajudar o Luizinho Rodrigues, que é a pessoa mais interessada no assunto, né, Luizinho? Eu tenho até um amigo também que tá enrolando a patroa há dez anos. Verdade. É, inclusive. Esse cara de pau. Ela queria casar na praia e tal, mas já tá virando pra casar lá em Las Vegas no próximo ano. Já, já, ela já tá. Lá em Graceland, eu vou mandar o convite pra ele, viu? Muito bom, muito legal. Então, a vida às vezes, esse seu amigo que era de pau, que tem que casar, viu? Não adianta, tem que fazer igual você. Os outros não adianta, né? Filha. Vamos começar aqui, então, pela Natália, Nápoli, Natália, desculpa, brincadeira, seja bem-vinda, querida. Obrigada. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Fica à vontade. Também, Fernando, muito bem-vindo, falar de casamento pro homem é mais fácil, é mais difícil, boa noite. Ah, sempre tem os dois lados da moeda. Da moeda. Às vezes, pra algumas coisas, a gente sempre se preocupa mais com a bebida, a festa em si. Com o custo. Com o custo também. A mulher, ela já se preocupa mais com os detalhes do casamento. Com o sonho que vai pra uma vida toda. É verdade, as meninas se preocupam, inclusive, com o bem casado que vai ser entregue no final da festa. O homem só tá perguntando quanto custa esse bem casado, né? Mais ou menos por aí. Mas, vamos lá, a primeira mostra de noivas de Sorocaba, então acontece domingo e o mais bacana de tudo é que são vinte e um fornecedores que estão se mobilizando e todos vão estar lá na na Vila Sanso pra realizar um workshop de casamento diferente. Natália, vocês vão simular um casamento, é isso mesmo? Vai ter o receptivo, vai ter a a solenidade, a cerimônia, depois vai ter o bairro, como é que vai funcionar tudo isso? Sim, a gente vai colocar modelos vestidas de noiva, que é a empresa da Simone, que vai tá lá com os vestidos e eles vão entrar por uma passarela de espelho, que é o que tá super em alta nos casamentos agora, que nós vamos montar lá na decoração, a banda Del Chiaro vai tá recepcionando com as músicas da orquestra, né? Vamos ter também um mestre de cerimônias, que é o Carlos, que vai tá lá representando, fazendo toda a simulação do casamento, como se fosse um casamento real, ele vai tá falando, dando a benção. Se não quer mudar isso e levar o Luizinho e a Carine, a gente já mata esse assunto de uma vez por todas. A gente já casa. Pode ser, Fernandão. Vamos tentar? Vamos tentar fazer de verdade um negócio desse? Vamos lá. O Luizinho tá saindo do estúdio, ele tá com medo, ele tá com medo, é verdade. Bom, mas essa primeira amostra de noivas, então, é uma maneira pras pessoas que têm dúvidas, pras pessoas que tão em vias de casar, já tão com data marcada, inclusive, querem. É uma outra ideia. Ou pras pessoas que já estão com com o objetivo de casar, mas ainda tem algumas dúvidas de orçamento, pra poder levantar os custos da festa, que é importante, né Fernandão? Não adianta, né? Só pensar no sonho e também não sair do papel. É bacana tanto pra pessoa que tá pensando em em casar, quanto quem já tá com a data marcada, tudo, quanto a pessoa que quer ver os últimos detalhes do casamento. Às vezes, um fornecedor, uma lembrancinha que ficou em aberto, tá tudo válido. Ou quanto a pessoa que tá pensando numa data ainda. Pra poder tirar essa dúvida. Encontrou a noiva, né? Aí pode ir lá e achar a modelo, né? Esse cara é esperto, esse cara aí é bem diferente. Vamos lá, conversando com a Natália e com o Fernando, eles são na Maria Marrié, que são decoradores, designers em flores, especialistas. Há quanto tempo vocês já estão, Natália, na, nessa, nesse, nesse lado, nesse comércio? Então, a nossa empresa, na verdade, é uma empresa nova. Tá. Nós iniciamos nosso trabalho em Ilhabela, nós temos uma especialização em casamentos em praia, nós fizemos muitos casamentos na praia, em espaço aberto e agora que a gente veio com a proposta pra Sorocaba, que é uma proposta diferenciada de decoração, a gente faz designer em flores, que a gente chama, eh, que é um trabalho mais especializado em flores, não é só você montar um arranjo e colocar lá no casamento da pessoa, é você realizar o sonho dela através, através dessa decoração, de colocar, eh, as flores de acordo com o sonho da noiva, as peças, as mesas, o material, é de criar um projeto pro casamento da noiva, um diferencial, não simplesmente lá colocar meia dúzia de vaso, flores e dizer que decorou, é um trabalho diferenciado realmente. Que bacana, é muito importante e as flores, elas dão todo o tom da festa, né? Muitas vezes pra economizar um pouquinho de um lado, um pouquinho de outro, acaba se perdendo um pouco o brilho, o charme da coisa e vocês vão tá lá também. Então, nesse domingo, na primeira amostra de noivas de Sorocaba, um evento beneficente, todo interessado tá mais que convidado, chegando lá, pelo menos um quilo de alimento não perecível. Sim. Então, se quiser doar uma cesta básica, vai ser bem-vindo. Com certeza. Porque a entidade que vai ser beneficiada é a? O Cefas, que é uma instituição que fica ali no Campolim e eles tratam de crianças que estão à margem da sociedade, que recebem algum tipo de violência doméstica, pais que são usuários de drogas. Então, assim, eles têm um apoio ali muito bacana, eles têm um tratamento psicopedagógico, um apoio psicossocial, eles são crianças que estão ali sendo salvas pela aquela instituição, é verdade, por aquela ONG, estão sendo acolhidas, elas são como se fossem uma mãe pra elas. São uma família, literalmente. Então, é uma família e é uma ONG, assim, que ganhou todo o nosso respeito. Muito bom, então, pra você que quer saber mais informações, nós temos as inscrições, podem ser feitas por e-mail, no contato, arroba, Maria Marier, né? Isso. Só pra o pessoal entender, Maria Marier, M-A-R-I-E-R, Marier, ponto com, ponto BR. Eu vou repetir, contato, arroba, Maria Marier, ponto com, ponto BR. Um telefone mais fácil pra contato, Natália, pra quem quiser saber mais sobre o evento, saber mais sobre a Maria Marier, como é que faz? É, adicionar no WhatsApp o nosso número, que é o nove nove sete nove quatro noventa oitenta. Peraí que o Luizinho não anotou ainda, é nove nove sete nove quatro noventa oitenta. Até já decorei pra você, Luizinho, ó, se você não conseguir anotar aí, ó, nove nove sete nove quatro noventa oitenta, Luizinho Rodrigues e Dona Karine já tem, inclusive, agendados domingo, a partir das cinco horas da tarde, na Vila Sanso, a estrada doutor Celso Charuri, sentido pra vida, que você tá dando esse sorriso pra mim, Luizinho? Convidado, viu, Tiagão? Cara de pau. É, meu Deus, não sei, esses dois aqui não sai nada, viu? Mas brincadeiras à parte, eh, Natália, Fernando, parabéns pela iniciativa, eh, faz, promover uma festa, eh, mesmo que seja de mentirinha, mas com todo, ah, com todo gás, com toda energia, num evento de verdade, eh, algo, além de inusitado, algo que coloca a amostra, a prova, a capacidade técnica de todos os envolvidos, desses vinte e um parceiros, e também, eh, uma oportunidade muito legal de ajudar o próximo. Então, o Cefas, as crianças do Cefas, agradecem muito a iniciativa de vocês. Quem quiser saber mais, só procurar lá no WhatsApp nove nove sete nove quatro noventa oitenta ou no contato arroba mariamarier ponto com ponto BR, mariamarier ponto com ponto BR. Natália, Fernando, um beijo pra vocês, obrigado, viu? Igualmente, obrigado pela oportunidade de tá divulgando o nosso evento aqui. Com certeza, voltem mais vezes, nove e vinte e cinco, vamos de música, esse é um ano, na noite, panema. Segura. Segura. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida, preciso demais de eu já falei que tenho algo a dizer e disse que fala a dor passa mal e você me disse que cada um vai colher o que plantou porque raiz sem alma como o Flip falou. Minha busca é na batida perfeita, sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita por um mundo melhor eu mantenho minha fé, menos desigualdade, menos tiro no pé.